E se ele vazar, amor, eu não tive culpa Os amigos que espalhou o vidro dessa bunda Eu vou fazer um vídeo seu de quatro na minha cama É só tapão do bundão dessa pirão Eu vou fazer um vídeo seu de quatro na minha cama É só tapão do bundão dessa pirão É só tapão do bundão dessa pirão É só tapão, é só tapão, é só tapão Do bundão dessa pirão Wbeat que produziu mais uma que explodiu